Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa alpagartazinha aqui, ela tem 9 cm, deixa eu mostrar pra vocês aqui, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, eu ainda não fiz ela menor e nem maior do que 9 cm, fiz ela em 9 cm, eu coloquei lastex agora dessa vez, na primeira vez que eu fiz a alpagarta, foi essa daqui na corzinha salmão, fiz de inspiração lá do canal da Luartes em 2018, tá certo? E aí agora eu fiz novamente esse modelinho com inspiração lá do canal dela, claro que assim como eu fiz a de 2018, coloquei algumas adaptações, nessa daqui também eu fiz com algumas adaptações, tá? E agora eu vou mostrar e ensinar pra vocês como é que eu fiz, então vamos lá para o material. Eu vou usar aqui, eu usei nela lá dentro, palmilinhas, né? Essa palmilinha aqui é antiga do Recebidos da Karina, que tem aqui na descrição do meu vídeo, tá? Todas as parcerias que eu vou estar falando aqui, né? A palmilinha. Caso você não tem como adquirir, você pode estar confeccionando a sua palmilinha, é só você clicar aqui em cima que vai aparecer, você clicando vai direto para o vídeo da palmilinha. Vamos ocupar também tesoura, eu vou estar usando a agulha 1.75, tá? Pra tá fazendo. Agulha 1.75. Ó, as minhas etiquetinhas, meninas, quem faz é a Clix Etiquetas, também tá aqui na descrição do vídeo, as minhas etiquetinhas. Nesse caso aqui eu vou estar colando a etiquetinha na palmilinha, né? Porque não dá pra colar aqui na parte do calcanhar, por causa do lastex aqui, tá? Essa aqui, esse aqui é o lastex que eu utilizei, cadê a pontinha dele, ó? Usei na cor branca o lastex. Agulha de tapeçaria pra tá costurando, tá? É, coloquei esse pingentinho aqui, que é do Recebidos do Emílio, olha que gracinha. É, o i e o coração, eu acho que é i love, né? Eu achei que ficou bem delicadinho, ficou um mimo. Esse aqui, ó, é do Recebidos do Emílio, é só você pintar a tela aí e mostrar o Emílio, eu quero aquele pingentinho que a Yara mostrou no vídeo. Aí você pode utilizar tanto a cola de silicone quanto a cola Tecbond, porque você vai dar um pinguinho, né? Na hora que for estar colocando aqui um pinguinho pra segurar e depois você vai costurar. Se você só quiser colar, tudo bem. Se não, você pode dar o pinguinho de cola só pra afirmar onde que é e costurar. E a misturinha, né, meninas, para moldar. Essa aqui não contém álcool, então não é necessário estar colocando álcool. E a receita vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo da misturinha, tá certo? Então vamos lá, bora trabalhar. Meninas, eu já ia esquecendo, né? Eu vou usar linha 100% algodão de Tecse de 295. Tecse 300, o tamanho vai continuar o mesmo, tá? Quanto maior for a Tecse, maior fica o sapatinho, né? Vai usar dois fios, caso você tiver aí. Se a Tecse for de 145 ou 151, você usa dois fios pra dar aproximadamente a Tecse dessa aqui. Desses dois aqui, tá ok? Ó, sempre me perguntem a cor dessa linha aqui, ó. Essa aqui tem só um restinho. Ela é a Anne da Círculo, né? A cor é o 7650. É essa cor aqui, ó. Que eu falo cor palha, cor nudes, né? E a outra cor que eu vou estar usando é o Rosa BB 3526. Eu quase não mostro as cores, porque eu deixo pra vocês a opção de cores, tá? Eu já ia esquecer de falar da linha. Então, vamos lá, meninas. Eu já estou aqui com a solinha pronta de 9 centímetros. Já tem vídeo aqui no canal, né? Inclusive, a solinha que eu ensinei é dessa cor aqui. Cadê minha fita métrica? Tá aqui. Ó, 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Certo? A solinha eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai lá pro lado, o vídeo lá pra solinha. Você já sabe fazer, belezinha. Depois que eu fiz a solinha, meninas, eu passei uma carreira de ponto baixo relevo. Bom, eu não fiz essa alpargarta pegando as laçadinhas aqui de fora. Não fiz. Eu fiz em ponto baixo relevo. A outra também eu cheguei de fazer em ponto baixo relevo. A Luartes ensina no canal dela fazendo com duas solinhas. Se caso você queira fazer igual ela faz, o canal dela chama-se Luartes Sapatinhos de Crochê. Tá? Aí você vai lá no canal dela, dá uma assistida pra ver como que é que ela faz com duas solinhas unidas assim, tá? Daí você passa a carreira de ponto baixo relevo, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Pontos básicos. Lá eu mostro como que eu faço os pontos básicos que eu utilizo no sapatinho de crochê. E esses pontos básicos não utilizam só em sapatinho de crochê. Utilizam também em outras peças. Tá ok? Eu vou deixar também aqui na descrição o link do canal da Luartes pra vocês. Já de cara eu vou deixar assim o link do canal dela e embaixo as parcerias. Depois que eu fiz aqui, meninas, a carreira de ponto baixo relevo, eu não vou rematar ainda, tá? Eu vou passar aqui mais uma carreira de ponto baixo. Pontos sobre pontos, tá? Lembrando que a solinha de nove centímetros, ela termina com setenta pontos, tá? Com setenta pontos. Então, aqui eu iniciei com uma correntinha, que eu gosto de iniciar aqui com uma correntinha. Então, essa uma correntinha já conta como se fosse um ponto, quando você for contar, tá? Então, eu vou passar o meu aqui e volto. E vou arrematar e volto pra gente continuar. Bom, meninas, cheguei aqui no final, tá? Eu ainda não arrematei. Se eu fosse dar continuidade nas demais carreiras, né? Eu ia fechar com ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha que eu fiz aqui. Mas como eu vou arrematar, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu faço pra arrematar. Eu cortei e puxo tudo a linha. Eu pego a agulha 1.25, aquela mais fininha, pra auxiliar. Então, aqui, ó, é a correntinha. E aqui é a laçadinha do próximo ponto. Eu vou introduzir a agulha, assim, ó, de dentro para fora. Nessa laçadinha aqui, peraí. Aqui de dentro para fora. Vou puxar essa linha aqui pra dentro, tá? Agora, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Esse aqui é o último ponto baixo. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Assim, nessas laçadinhas que fica aqui, ó, do ponto baixo. Introduzo aqui e passo no meio aqui, ó, das duas laçadinhas. E vou puxar esse fio agora aqui pra baixo. Ó. E aí, você vai arrematar ele e esconder aqui do jeito que você quiser. Então, aí, você vai ver que vai ficar uma laçadinha, ó. Vai ficar uma laçadinha igual os outros aqui das outras carreiras. Pra você não se perder, caso você acaba se perdendo aqui na hora de marcar o calcanhar, acaba que a frente fica torta. O que que você vai fazer? Aqui está os dois pontos altos juntos, né? O meio da sua linha é no meio deles. Então, o que você pode fazer? Pegar uma linha e marcar. Sabemos que aqui foi o último ponto baixo. Ó. Rente com esse ponto alto. Marcar aqui. Opa, a linha desfiou tudo aqui. Marca aqui. Aí, você pega o outro pedacinho de linha e marca aqui que é em cima daquela primeira correntinha. Tá? Então, sabemos que daqui pra lá é um lado e daqui pra lá é outro. Porque nós vamos contar pra marcar lá na frente, pra começar a frente da alpagarda. Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente já tá fazendo a parte da frente. Bom, meninas, essa marcação que eu fiz aqui na parte de trás, você pode fazer em qualquer sapatinho que eu ensino aqui no canal, pra você tá localizando aqui a parte da frente. Entendeu? Então, fica até mais fácil na hora de você contar pra localizar na frente aqui. Eu localizo por aqui, né? Como eu já tenho prático, então eu já venho localizando por aqui, como eu já mostrei. Mas tem muita gente que acaba achando que fica torto, não consegue localizar certinho. Então, você marcando por aqui, não vai ter erro. Você vai contar 35 pontos aqui. E aí, você já vai saber que vai ter 35 pra cá e 35 pra cá. Então, aqui, eu vou começar com fazer essa partezinha aqui, né? Na mesma cor da sua linha. Se você não quiser, você já pode começar com a cor que você for fazer a sua alpagar, tá? Azul, amarelo, verde, vermelho, qualquer cor, tá? Eu vou fazer essa partezinha aqui. Então, eu vou pegar a linha aqui, vou dar uma laçadinha. E vou contar aqui, né? Até dar 35. Aí, eu vou voltar pra gente começar. Bom, meninas, aqui, exatamente aqui, dá 35 casinhas. Contando com essa aqui da marcação, dessa marcação aqui, até aqui, deu 35 casinhas. Depois que eu cheguei aqui e contei, né? Eu vou contar quatro casinhas pra trás. Uma, duas, três, quatro. E vou introduzir aqui a agulha. Uma, duas, três, quatro. Introduz aqui a agulha pra gente começar, tá? Essa daqui, eu vou começar fazendo duas correntinhas. Uma, duas, que equivale a um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de oito pontos baixos, tá? Então, já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, ó, eu já vou até cortar essa linha que eu já tava escondendo aqui, pra não me atrapalhar, né? E não ficar uma fiozarada aqui. Então, eu vou cortar aqui. Agora, eu venho aqui e vou andar duas casinhas aqui pra laterais, tá? Ó, então, eu já fiz oito pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um, dois pontos baixos, ó. Um ponto baixo na lateral, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular a primeira casinha do ponto baixo. Viro no próximo e fazer ponto baixo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dentro daquelas duas correntinhas, eu também vou fazer um ponto baixo. E vai totalizar aqui nove, ó. Nove pontos baixos, tá? Vou vir aqui na lateral, vou fazer um, dois pontos baixos, ó. Um, próxima casinha, dois. Viro o trabalho com a linha para fora. Pulo a primeira casinha. Venho aqui no próximo e volto fazendo ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Venho aqui pra lateral, ando um, dois, novamente, ó. Um ponto baixo, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, tá? Então, aqui, meninas. Aqui, essa parte da frente, eu fiz quatro carreiras dessa cor. Se caso você quiser fazer menos, só duas carreiras, né? É desse jeito aqui que você vai fazer o arremate na segunda carreira. Do jeito que eu mostrar aqui, você iria fazer, se caso você fosse fazer só duas carreiras nessa cor, tá? Pra deixar isso aqui, essa frentezinha aqui, mais fininhas, vamos supor, né? Aí, você iria arrematar como? Então, vem aqui, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Corto a linha, arremato ela e escondo, tá? Vou fazer isso com o meu e volto pra gente continuar. Meninas, a dica que eu dou, né? Igual eu deixei o arremate aqui pro lado de cá, no lado direito da minha mão. Então, procura deixar o arremate pra cá também, pra você acabar não se perdendo na hora de tá confeccionando. Se você for fazer só com duas carreirinhas dessa cor... Então, se você for e voltar, vai dar desse lado aqui, né? Duas carreiras. A minha foi quatro. Fui, voltei, fui, voltei e arrematei desse lado aqui. Então, agora você vai pegar a cor que você for fazer, o meu aqui é o rosa bebê, mas na câmera sempre não aparece que é um rosa bebê, né? E você vai localizar aqui aonde você fechou com o ponto baixíssimo. E você vai introduzir a agulha nele aqui, ó, na casinha dele aqui onde você fechou com o ponto baixíssimo. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí, introduzi aqui a agulha onde eu fechei com o ponto baixíssimo. Você vai pegar a sua laçadinha, vai passar aqui, tá? Vai fazer o quê? Eu fiz uma correntinha, tá? E entrei aqui na próxima casinha, que no caso seria daquele ponto baixo que eu fiz. Eu não fiz um ponto baixo e um ponto baixíssimo? Então, não vou fazer em cima do ponto baixíssimo, eu vou fazer em cima daquele ponto baixo, tá? Antes do ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Eu vou contar pra vocês contarem até chegar lá no final e ver se deu certo a contagem, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Ficou com doze ponto baixos. Então, você faz o seu aí, tem que ficar com doze ponto baixos também. Vou cortar aqui já essa linha que eu já estava escondendo. Agora, eu vou dar a laçada aqui, né? Vou vir aqui também, ó. Vou andar duas casinhas aqui na lateral. Dois pontos baixos, ó. Um, próximo, dois. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha do ponto baixo no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Treze, né? Vou andar aqui também na lateral, ó. Um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha. No próximo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Bom, meninas, se vocês perceberam, aqui cada carreira foi aumentando de um em um. Começou com oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Né? Então, aqui, ó. Nessa carreira que eu fiz, deu quatorze. Então, vamos fazer essa sequência até atingir dezoito pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui desse mesmo jeito. Anda dois pro lado, vira o trabalho com a linha para dentro, pula a primeira casinha. No próximo, um ponto baixo. E vai um, e dois, e três, e quatro. Até estar com dezoito. Eu vou fazer o meu. Quando eu estiver com ele já dezoito, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas. Ó, o meu aqui já tá com dezoito pontos baixos. Deixa eu conferir com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, tá? Se você contar aqui da onde começou até aqui, vai ter onze carreiras, né? Lembrando que aqui embaixo é a de ponto baixo relevo. Essa aqui é a que passa aqui, né? E aí vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Mas se você fez aqui, né? Foi fazendo do jeito que eu tava ensinando. E já deu dezoito, você vai parar. Mas pra conferir aqui da onde marcou até aqui do outro lado e aqui do outro lado, pra vocês verem também que tá com a mesma quantidade de carreiras, vamos contar aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Tá? Aqui desse lado com vinte e um. E do outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um. Então, bem, eu tô falando bem contadinha assim, é porque sempre as meninas dizem, ah, ficou torto, o meu ficou torto e tal, não sei o quê. Então, eu tô mostrando bem detalhadozinho pra vocês a quantidade certa que tá ficando de ponto, tá? Agora aqui, meninas, essa carreira, quando chegar aqui com dezoito pontos, é, não iremos mais, é, aumentar de um em um. Vamos, é, permanecer fazendo somente dezoito pontos. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser feito. Para isso, sempre as meninas se perdem na hora de contar aqui na frente. Então, vamos marcar até onde você vai fazer seguindo, é, com dezoito pontos baixos assim e parar, tá? Então, você pode tirar a marcação daqui ou pegar mais dois fiozinhos, caso não for atrapalhar, você vai contar quinze casinhas e vai marcar. Daqui, ó, da primeira onde marcou aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou marcar aqui. Eita, o fio desfiou tudo aqui. Deixa eu arrumar o fio aqui, peraí. Pronto, meninas, ó, marquei aqui, quinze, né? Aí, vou vir aqui do outro lado também. Aqui, vou contar da onde tá o primeiro marcado aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Marco aqui também. Agora, nós vamos seguir fazendo, repetindo as carreiras, né? Com dezoito pontos baixos, até chegar aqui nessa marcação. Então, vamos lá. Agora, aqui, vou andar também duas casinhas pra laterais, né? Ó, um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo, virar o trabalho com a linha para dentro. E agora, eu não vou pular só uma casinha, vou pular as duas casinhas desses dois pontos baixos. Então, ó, pulei uma casinha, duas, introduz a agulha aqui na terceira. E vou contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, viu, meninas? Vou andar aqui na lateral também, ó. Um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo. Vira o trabalho com a linha para dentro, pula as duas casinhas, uma, duas, na próxima, né, ó. Pula uma, duas, na terceira, o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, tá? E aí, eu vou seguindo até aqui na marcação. Meninas, durante o que eu estava fazendo aqui, eu já imaginei aqui fazendo como se fosse aquela base em cima do mocassim telfilipe. Acho que é esse o nome, tel, telfilipe, alguma coisa assim, mocassim tel, que é tipo uns pontos, assim, meio cestinha, né? Acho que dá pra fazer aqui. Se alguém tentar fazer, posta lá no meu grupo do Facebook. Então, eu vou fazer aqui repetindo as carreiras igual eu fiz essas duas, até em cima da marcação, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, na verdade, aqui eu falei em cima da marcação. Na verdade, não é em cima da marcação. É aqui, ó, né? Antes da marcação, tá? Aqui foi onde deu quinze, então, foi antes aqui da marcação. E aqui do outro lado também, ó. Eu voltei, mas ainda não cheguei aqui e fiz ainda não. Só vim aqui, né? Fiz aqui os dezoito pontos baixos e cheguei aqui. Aí, agora, meninas, se vocês quiserem já tirar esses fios aqui também, pode tirar, tá ok? Vou tirar esses fios aqui. Pode tirar essa marcação daqui também. E essa daqui também. Aqui só foi pra localizar. Agora, iremos fazer duas carreiras, essas duas últimas carreiras aqui dessa parte da frente, pra tá finalizando aqui na parte da frente e começar a calcanhar. Quando você chegar aqui, né, você vai andar também duas casinhas nas laterais. Porém, você vai pegar somente a laçadinha de fora, tá, ó? Tá vendo aqui? Você vai pegar essa laçadinha de fora aqui e vai fazer o ponto baixo, ó. Tá vendo? Peguei só uma laçadinha. Um ponto baixo. No próximo aqui, ó. Outro ponto baixo. Opa, trompei aqui. Faz hora que não trompava, né? Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular aqui também as duas casinhas, tá? E vou aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. E agora aqui também. Eu vou andar dois pontos baixos, mas eu vou pegar só a laçadinha aqui de fora, tá, ó? Aqui, ó. Peguei uma laçadinha de fora. Um. Próximo. Dois. Viro o trabalho com a linha para dentro. Vou pular uma, duas. E aqui eu vou fazer uma sequência de dezessete pontos baixos, tá? Eu vou fazer os dezessete pontos baixos aqui e volto para mostrar porquê. Ó, meninas. Fiz aqui os dezessete pontos baixos, né? Aqui no último, onde seria o do dezoito, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E vou entrar aqui, ó, na laçadinha assim e vou fazer outro ponto baixíssimo. Só em uma laçadinha, tá? Na onde entramos para fazer o ponto baixo. A outra laçadinha está aqui. Vamos ocupar para estar fazendo a parte do calcanhar. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, né? Entrei aqui naquela uma perninha só da laçadinha e fiz outro ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar e vou arrematar esse fio aqui. Pronto, meninas, a parte da frente está pronta, tá? Já cortei, arrematei e agora vamos fazer a parte do calcanhar. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer uma laçadinha, né? Aí eu vou vir aqui, meninas, ó. Vou fazer assim para facilitar. E vou localizar aqui aquela primeira laçadinha. Aqui está uma. Opa! Aqui tem uma. E aqui está a outra. Então, eu venho aqui na primeira que eu deixei. Vou passar aqui minha laçadinha. Vou fazer duas correntinhas que vai equivaler a um ponto baixo, tá? Uma, duas correntinhas. Venho na próxima aqui, um ponto baixo. Então, já temos um, dois pontos baixos. Aí agora aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu já vou pegar as duas laçadinhas. Então, ó. Peguei as duas laçadinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos baixos, tá? Vou cortar já essa linha que eu já estava escondendo. Dez pontos baixos. Um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos altos. Quatro não, perdão. Oito, tá? Quatro, porque eu falei que era aqui a metade, né? Então, vai ser oito pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos baixos, pontos altos. Um meio ponto alto. E agora, dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Os outros dois vai ser daqui de dentro. Né? Daqui de dentro, ó. Nove. E aqui. Dez. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto fazendo aqui pontos baixos. Ponto sobre ponto, ó. Volto aqui fazendo pontos baixos. Vou fazer o meu aqui. Vai totalizar aqui, caso você se perca, vai dar 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo. Quando eu tiver aqui, ó. Faz ponto baixo em cima das duas correntinhas também. Quando eu tiver aqui, eu volto. Pronto, meninas. Cheguei aqui no final, tá? Vou virar o trabalho com a linha para fora. Vou fazer novamente aqui uma sequência de dez pontos baixos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, um meio ponto alto. Uma sequência de oito pontos altos, tá? É igual a carreira dessa primeira carreira aqui. Então, eu vou fazer os oito pontos altos e já volto. Prontinho. Fiz aqui os oito pontos altos. Agora, um meio ponto alto. E a sequência aqui de dez pontos baixos. Chegando aqui no final, já. Dez pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos baixos, né? Trinta pontos baixos. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho. Cheguei aqui no final. Viro o trabalho com a linha para fora. Volto aqui fazendo ponto baixo. Uma sequência de dez. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um meio ponto alto. A mesma coisa da sequência daqui e daqui. E agora aqui, uma sequência de oito pontos altos. Depois, você vai fazer um meio ponto alto e dez pontos baixos. Vou fazer o meu e volto quando eu estiver lá aqui na ponta, tá? Pronto, meninas, ó. Fiz aqui os oito pontos altos. Um meio ponto alto e dez pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui os trinta pontos baixos aqui, tá? Vou fazer os trinta aqui. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto. Pronto. Cheguei aqui no final. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo... Esse é o último carreira. Vou voltar fazendo só pontos baixos, tá? Vou fazer trinta pontos baixos. Essa última carreira vai ser onde vamos estar passando o lastex depois, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Quando for aqui em cima, eu não vou fazer mais ponto alto, nada. Vai ser somente pontos baixos. Quando chegar lá no final, você já pode arrematar, tá? O fio. Vou fazer o meu aqui e volto para continuar. Olha, meninas, ó. Arrematei, tá? Coloquei a palmilhinha lá dentro só para dar uma ajeitadinha para vocês verem como é que está ficando. Agora aqui, vamos passar o lastex, tá? Eu cortei aí, meninas, dez centímetros de lastex para mim poder falar para vocês como que eu vou fazer para saber que a quantidade está boa, saber que está uma quantidade boa lá dentro. Então, ó, eu vou cortar somente dez centímetros do lastex aqui, ó. Sem espichar ele, tá? Normal. Somente dez centímetros. Aqui nessa ponta, ó, eu seguro bem na pontinha, tá vendo? Dou uma... Espicho ele bem, dou uma volta aqui no meu dedo e venho aqui com a agulha, ó, e puxo assim e dou uma laçadinha aqui, tá? Porque é assim que eu arremato ele primeiro. Se você tem um outro jeito de colocar o lastex no sapatinho, tudo bem. Pode pôr do jeito que você achar melhor. Se você não quiser pôr, também não tem problema nenhum. Você não precisa pôr, né? O único jeito que você vai fazer aqui é pegar a dica que eu vou dar aqui para você colar e costurar, tá? Então, eu vou estar passando o lastex. Vou passar esse lastex aqui na minha agulha de tapeçaria. Bom, meninas, tirei aqui a palmilhinha daqui de dentro, tá? Já passei aqui na agulha. Agora, eu localizei aqui para o lado de fora, tá? Bem aqui, ó. Eu passei aqui, assim. Passei dentro dessa laçadinha e puxo, tá? Coloquei para o lado de fora porque essa parte vamos estar costurando assim, então não vai ficar... Não vai ter contato com o pezinho do bebê. Aí, você vai segurar bem para essa ponta não escapar, para, né? Se escapar, você passa de novo na agulha. Traz ele aqui para dentro aqui. Essa ponta aqui pode cortar. E vou passando aqui, ó. Entre os pontos baixos. Tá vendo? Essa dica aqui desse lastex é igual que eu dei lá no tênis Vans, aquele preto, aquele que eu faço com a frente cinza e a parte de trás preto. Nem sei pronunciar o nome dele direito, tá? Eu fiz ele num tamanho maior, aí dei dica aqui no canal que eu coloquei lastex. Como o pezinho do bebê, eles ficam esfregando demais, então o lastex dá um auxílio aí para não sair, né? Não sair do pezinho do bebê. Dá um auxílio para ajudar a aprender melhor no pezinho do bebê. Então, meninas, ó. Eu vou passando desse jeito aqui, né? Quando eu chegar aqui, eu volto para a gente continuar. Bom, meninas, aqui, ó, essa ponta que sobra aqui, ela tem que ter, tem que estar sobrando para fora uns quatro centímetros. Tá, ó. Aproximadamente uns quatro centímetros. Sem se fichar. Ó, o meu tá com cinco. Então, eu posso, é, puxar aqui mais um pouco. E agora, ficou com aproximadamente aí quatro centímetros. Para você ter uma base de aqui dentro, tá uma quantidade boa de lastex aqui, tá? Para espichar e abrir para o pezinho do bebê. Lastex demais, acontece que não vai ter, vamos dizer assim, esse efeito sanfonia aí, né? Essa elasticidade, não sei nem como que fala. Então, ó, eu vou passar a agulha aqui para cá e vou arrematar ele aqui, né? Como que você arrematou, Iarinha? Eu arrematei igual as pessoas se arrematam de costura, né? Opa, saiu aqui. Mas aí, o que que eu fiz? Vamos dar uma outra dica aqui. Como aqui vai ser onde vai costurar e colar, né? Dar uns pinguinhos de cola. Então, eu vou arrematar assim, ó. Né? Puxa, vem aqui no outro, dá mais uma. Mais um. Tá vendo? Eu tô andando aqui entre os pontos mesmo. Ó. Assim. Fui descendo aqui, ó. Aí. Não vai soltar, porque eu dei aqui um, um, dois, três, quatro laçadinhas assim, né? Então, aí, ó, vou cortar aqui. Se você tiver um jeitinho melhor de fazer isso aqui, tudo bem, não tem problema, tá bom? Pode fazer. Agora, o que que eu vou fazer, meninas? Eu vou moldar ele pra ficar melhor aqui na hora de localizar onde vai costurar, né? Onde vai dar os pinguinhos de cola, pra não ficar torto. Não correr o risco de ficar torto. Colar ou costurar. E você depois, quando moldar, você vê que tá torto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou moldar ele primeiro com a misturinha de moldar. E vou voltar aqui pra gente tá fazendo o acabamento aqui. Bom, meninas, agora aqui, né? É... Sabemos que temos dois, duas carreiras aqui de ponto baixo. E vai ter que tá entrando aqui atrás. Certo? Então, o que que eu fiz? Vou pegar aqui a cola. Pegar a cola de silicone, que é uma cola fácil pra você tá removendo. Caso você colhe um pouquinho torto, né? Ela demora um pouquinho mais pra secar do que a tec bonde. Então, você vai localizar lá. Deu um... Eu dei um pinguinho assim, ó. Na... De preferência, bem nas beiradinhas, né? Bem pouquinho de cola. Acho que pingou demais lá. Vou tirar um pouco o dedo aqui. E localizei aqui, ó. Na direção desse aqui, ó. Dessa carreira assim. É onde tem que ficar a pontinha lá. Né? Encaixar aqui, ó. E do outro lado, fiz o mesmo processo. Tá? Passei aqui um pouquinho de cola. Na pontinha. Vim aqui também, ó. Atrás. E colei. Aí, agora, eu vou passar a linha na agulha pra tá costurando. Então, agora aqui, meninas, você vai achar um jeitinho melhor que você achar aí pra tá costurando. Né? Eu fiz assim. Vou localizar aqui, ó. Uma laçadinha. Aí, eu vim aqui bem dentro. Lá assim, ó. Bem na primeira casinha aqui, ó. Lá pro lado de dentro. Não vai dar pra vocês verem bem direito. E saí aqui, ó. Na direção daquele ponto baixíssimo. Aqui. Ó. Tá vendo? Assim. Olha lá. Aí, puxei aqui. Tá vendo a laçadinha que eu deixei aqui? Porque a hora que eu voltar aqui, eu vou costurando entre essas laçadinhas aqui, ó. Tá? A hora que eu voltar aqui na próxima laçadinha, entrando aqui. Eu vou passar aqui dentro. E vou puxar aqui, né? Como se fosse um arremate. E aí, eu vou subindo. Costurando aqui. Vai, volta, vai. Eu costurei assim, ó. De vai e volta, vai e volta. Quando eu cheguei aqui na ponta. Eu arrematei. E escondi a minha linha aqui. Atrás. E aqui do outro lado, o mesmo processo. Esse foi o jeito que eu costurei. Se você achar um jeitinho melhor pra costurar, tudo bem. Fique à vontade. Tá ok? Eu vou costurar o meu aqui. E volto pra dar... Pra finalizar. Prontinho, meninas. Ó. Coloquei o meu pezinho de acetato aqui que eu tenho. Né? E falar pra vocês que a Karina... Está vendendo. A Karina é a mesma que vende palmilhinhas. E vende outros acessórios. E ela também tá vendendo esses pezinhos de acetato. Esses que eu tenho aqui é um antigo. Antigo mesmo. Que eu ganhei muito tempo. Né? Mas ela tem pra vender lá esses moldezinhos. Então, olha. Como que ele vai ficar mais ou menos no pezinho do bebê. Né? Porque eu fiz aquele esquema do calcanhar. Pra ficar altinho. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Fica altinho aqui no pezinho do bebê. Né? Quanto centímetro ficou? Vou até medir. Porque eu nunca tenho o costume de medir. Ó. Ficou com aproximadamente aí 4 centímetros. Essa parte de trás. E ele vai ficar desse jeito. Aí você pode pôr o pingente aqui na lateral. Se você quiser. Né? Se você quiser. Pôr o pingente aqui na lateral. Ou aqui na lateralzinha aqui. Na parte da frente. Ou se não quiser pôr lugar nenhum. Também fica todo o seu critério. Ó. Ele sem o pezinho. Ele fica desse jeito. Parece que fica baixinho. Mas não fica. Porque o lastex ele dá aquela encolhida, né? Mas aí ele fica altinho. Vai ficar desse jeito aqui no pezinho do bebê. Né? E aqui com o pezinho de acetato dentro. E tá com a palmilinha lá dentro, ó. Aí a palmilinha eu não colei. Deixa opção pra mamãe. Se ela quiser tirar. Ou quiser deixar com a palmilinha. Fica opção pra ela. Certo, meninas? Ó. Então, está pronto aí. Essa alpagartazinha. Espero que vocês gostem. Se vocês fizerem. Postem no meu grupo. Aprendendo crochê com a Harina Nascimento. Grupo de Facebook. Eu não tenho grupo de WhatsApp. Só tenho grupo de Facebook. Tá? Quero ver essa alpagarta em diversas outras cores aí já, meninas. Então, um beijão. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.